A gente já tá gravando? Oi, eu sou o Bonnie e eu sou o Fred A gente tá aqui pra jogar um jogo Chamado Minecraft E a gente vai jogar aqui, tá? Hum, espera aí Ah Ah Você colocou o jogo errado? Eu sei, eu vou trocar aí Só espero, só tá Tá bom Olha que mundo legal Tá cheio de terra Ah não, vou chamar o Fox pra jogar Fox, entra aqui no meu lugar Tá bom, olha só Que mundo da hora, cara Em que mundo a gente tá entrando? Espera só que você vai ver Eu que construí Você, Fred Deixa eu só ver como é que é esse jogo Seja bem-vindo ao Five Nights Cara, que da hora Vamos entrar? Uhum Por que a gente aguarda o noturno? Não sei Agora é uma explicação eterna Olha só Que legal Mas Que lugar é esse? É a É a Pizzeria Cadê a gente, cara? Olha só O meu lugar O meu lado do celular Pirate Cove Da hora Olha só Backstage Vamos ver o banheiro Está um pouquinho Estragado aqui Que tal a gente Construir? Uhum Nossa Que legal Esse mundo, cara Que que você tá estragando O mundo aqui, ó Não Não Tem que ler Ah, eu não consigo sair, cara Você estragou Só um pouquinho Quem estragou Essa pizzeria? Não sei Eu sei que Alguma coisa Está estragada Por aqui Tá bom Olha só O banheiro Que da hora Aí eu vou lá Beber água Tudo Eu também Eu também Ah, não Eu já olhei Esse banheiro Hum Banheiro dos homens E aí E até pra onde A gente vai? Cheguei Cara, eu não acredito Que você está aqui Olha só Eu não acredito Que você está aqui O que que é? Eu acabei de chegar Sério mesmo? Sério mesmo, Toy Fred? Sério Eu acabei de chegar aqui Olha só Mas cadê o negócio Tem uma porta aqui Hum Até mais Pizzeria Meu Deus Tá tanto escuro Eu acendendo isso O que que está escrito aqui? Caramba Caramba Cara Meu Deus Petrinha Bonita Nossa Pirate Couve Mango Olha Eu quebrei Eu quebrei Tô falando tudo errado Eu quebrei mesmo Balamboy Só pra largar Mãe Você besta Você fica segurando isso Eu vou até matar você depois Popete Popete Sai daí Seu Sai daí Levanta Levanta Esse mundão Aí E os outros Bichos não estão aqui também Me irrita isso Ah não Eita Pega o tamanho Daquele purple gal Lá em cima Caraca Eu não criei isso Olha Scott Thank you Scott Carlton Sai daqui Demone Oh Foi sem querer Ah não Ah não Ah não Ah não Esse bicho Não tem aqui não Não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Pizza via Pizza via Five Nights at Freddy 3 Uh Dividido aqui Sai daqui Vai Eu vou ver Eu vou ver os bichos Depois eu entro Falou Popete 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 Não é desse jeito Olha o Golden Fire Sai daqui Demone Gente Olha eu sem cara Ah não Eu não gostei disso Sai daqui Fox Vai Oh eu aí cara Não É minha mãe de certo Então tá bom Chica Eu? Não Tô falando você Tô falando outra coisa Minhas almas Não Popete Oh meu Deus Outro Porpogar gigantesco Ah não Eu não gostei não Eu não vou ver aquela pizzaria fedida não Eu vou passar pela quatro Mas o que? Cara levanta daí Vai lá Para de mexer no celular Não Não Eu vou jogar ainda Ai jogo travado Merece até um Um Oscar De tanto Ai que travado Meu Deus Cara Tô travando demais O nome do guarda noturna É Vitor Meu Deus Cara Não tem outra skin Não Oi Sai daí Do meu celular Foi sem querer Foi sem querer mesmo Foi sem querer mesmo Mas o que você tá enchendo No meu celular aí Guarda noturno Quer saber? Eu posso jogar só um pouquinho No seu celular? Mas primeiro Deixa eu te dizer uma coisa O que? Ai gente Eu matei ele Eu vou pular Por o quatro Gravação tá muito ruim Cara Vai acabar E vai ficar ruim Vai logo Vai Carrega Gente Eu vou ter que pular Pelo quatro Rapidão Cadê o Final Night 3 e 4? Meu Deus Cara Sai daqui Plus Trap Eu vou jogar Esse jogo agora Eu vou ter que jogar Esse jogo Eu tô bem Ali Se não tá vendo não Que lá Spring Trap Ah Fala sério Né cara Deixa eu jogar Aqui Cadê o meu lugar Daqui Meu Deus Quero sair daqui Sai daqui Caramba Cadê o meu lugar Daqui Ai tá muito escuro Gente Vou ter que ascender Gente Olha só Mas que Fun White Blue Strap Cadê ele Meu Deus Ah não Porra Caramba Me ajuda E aí E aí